A pista do aeroporto ali, gente, acabou de pousar aquele aviãozinho ali, dá pra ver a... Passou ali, ó... Nós vamos passar... Aqui é 285, ao sul de Atlanta, nós vamos passar agora debaixo da pista do aeroporto. Gente, é filmada aqui uma vez, mas era à noite, né? E 285 com a gestão da O75.